Gente, vamos pensar na escolha esperta de U para essa integrante. Pense o seguinte, toda vez que você escolhe um cara para U, a derivada dele tem que estar lá para ele cortar, né? Então, se eu escolher a cosecante, qual é a derivada da cosecante? Menos cosecante vezes cotangente. Ô gente, essa cotangente está elevada a décima, então vai dar para cortar? Não vale. Então, vamos tentar focar no cara que está com a potência maior, porque ele pode ser meu cara o problema. Então, vou pensar nele aqui, ó. U é igual a cotangente de X. Qual é a derivada da cotangente? Menos cosecante ao quadrado de X, DX. O DX está aqui, cosecante ao quadrado está aqui. Esse cara aqui eu vou chamar de U. Então, aqui vai ficar integral de U à décima. E isso aqui eu vou trocar pelo quê? Olha o sinal aqui, ó. Que dá para não cair nesse pegadinho. Menos D1. Você multiplica tudo os dois lados por menos 1 para tirar o sinal daqui e passar para cá. Tá? Então, aqui, ó. Eu vou trocar por menos 1, DXD1. E aí, esse menos 1 eu vou para fora e interno. Beleza? Então, parecia difícil, mas não era difícil. Era uma questão fácil. É só escolher de maneira esperta quem você vai chamar de U? O cotangente. Porque a derivada da cotangente está aqui para você cortar.